Então pessoal, aqui sou eu de novo, Fernandes do canal Observador Numismática e hoje estamos aqui com esta linda moeda para apresentar para vocês aí 10 cruzeiros, figuras regionais seringueiro, nós temos aqui homenagem ao seringueiro, quanto que vale? Quanto que eu mostro umas moedinhas aqui, ela é reverso horizontal e ela é gordulisa, aqui a foto da beiradinha da moeda, vocês vão olhando as fotos aí e vai apertando o like, vai apertando lá a inscrição, para você que não é inscrito ainda, dá uma compartilhada aí, aqui isso aqui vai lá para o Instagram, e essas fotos vão lá para o blog, vai estar o endereço aí embaixo daqui a pouquinho, né? Então vamos para o que interessa e junto com aquela tabelinha que eu vou mostrar, depois eu vou falando também o valor real dessa moeda, a moeda não a de catálogo, tá? Aqui nós temos valores de catálogo, né? As características da moeda, figura do seringueiro e data aqui na frente, atrás, valor e distico Brasil, 10 cruzeiros e Brasil aqui ó, material ela é aço inópolis, diâmetro 22,5 milímetros, disco grosso e disco fino, tá vendo? Ela tem dois tipos de chapa, o disco grosso eu sei que essa aqui é, a de 92, então tá aí, disco grosso é 4,36 gramas e o fino 3,74 gramas, a espessura, disco grosso 1,40 milímetros, disco fino 1,20, então 20, eixo horizontal, então uma linha fica assim, digamos que na forma da mão, em cima da mesa, onde você quiser botar, e gira para lá ou para cá, e elas vão ficar assim ó, aí ela é, tá certinha, tá? Agora a produção dela, veja só, de 90, 1990, 413 milhões de moeda, é muita moeda, aí no catálogo tá esses valores aqui né, 5 reais, 10 reais, 15 reais, mas gente, seja sincero, com tanta moeda, dificilmente você vai dar 5 reais em uma moeda dessa, isso aqui você compra de pacote, né, ou bem menos, tá? Mas, tem a questão da moeda prova, tem uma moedinha prova, que vale uma grana legal, 150 reais, 200 reais e 300 reais, né, MBC, Soberbo e Flor de Cunho, então assim ó, já dá até para fazer um churrasquinho, né? Beleza? E essa aqui então, a de 91, olha só o absurdo, 947 milhões de moeda, então essa aqui ó, a Soberbo e Flor de Cunho, tudo bem, mas essa aqui é difícil você pegar, 5 reais nela, entendeu? Tem muita moeda boa por esse valor, essa aqui tá de rolo, ó, 947 milhões. A de 91, ainda teve a Reverso Horizontal, e aí já é outra história, né, já é uma moeda difícil de achar, aí vale 50 reais a MBC, a Soberbo, 80 reais e a Flor de Cunho, 100 reais. A de 1992, agora sim, 25 milhões de moeda é pouca moeda, né? Lembra? A bandeira saiu só 20 milhões, olha o valor que ela pegou, essa aqui não pega tanto, né? Mas olha só, olha só, 10 reais, 15 reais e 20 reais, esse aqui tá um valorzinho legal, porque essa aqui já é mais difícil de achar, tá? Quem pegou essa aqui já guardou, então, né, é só fazer as contas aí de quantos colecionadores tem no Brasil agora, né? Pra você ver que a coisa não é tão facinha de achar assim, não, tá? Então, então, quem gostou, dá o like, não esquece aí, né? E bora pra frente que tem mais vídeo vindo por aí, tá bom? Um abração a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL